Bem-vindo de volta ao nosso último episódio sobre o tema voluntariado, como ele transforma a sociedade. Eu sou Yuri Leonel, estou aqui com a irmã Regiane e a gente está recebendo aqui o nosso convidado, Cleberson Massaro Rodrigues. E a conversa tem sido muito, muito boa, certo irmão? Então, neste episódio final, nós vamos explorar um pouquinho esse impacto duradouro do voluntariado na educação e na vida das pessoas. Então, assim, você pode compartilhar conosco qual é o passo a passo para desenvolver esses projetos de voluntariado? Posso sim, mas algumas questões norteadoras, porque não existe uma receita de bolo, porque cada organização é única, tem sua personalidade, sua identidade missionária única. E o primeiro passo é para que a gente quer trabalhar com projetos de voluntariado? Desenvolver, eu já falei, além de desenvolver projetos de voluntariado, destinar recursos financeiros e humanos, mas também criar ações pontuais. Por exemplo, como essas que você falou são emergenciais, como aconteceram, a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul e está acontecendo todos os dias, que ações pontuais se pode fazer? Que ações mais duradouras de voluntariado? Porque você propicia as pessoas também, desde os educandos até os pais, a comunidade educativa, colaboradores, oportunidades de eles desenvolverem questões pontuais por questão de motivação individual, por questão de tempo, enfim, questões pontuais e projetos mais longevos para que essa comunidade, por meio dos projetos, possa ocasionar, possam promover desenvolvimento social. Então, pensar no meu entorno, às vezes a gente pensa lá naquela comunidade, lá longe, mas eu tenho uma situação de vulnerabilidade de catadores de papel muito grande, uma questão de empobrecimento local no bairro, na próxima quarteirão, na próxima quadra. Então, que ações a gente vai encampar enquanto escola, né? A campanha da fraternidade, ela ilumina todo momento a gente trabalhar com questões sociais importantes. O currículo tem que ser pensado, né? Há uma baita possibilidade, dado o currículo do novo ensino médio, de pensar em questões pontuais sobre isso. mobilizar as famílias. Eu lembro uma vez que a gente desenvolveu um projeto juntamente com as famílias de audiolivros. Então, os pais se prontificavam a gravar suas vozes por meio da história contada de alguns livros por meio de um software e a gente, com as devidas autorizações e tal, a gente conseguir fazer com que crianças com necessidades especiais visuais pudessem receber esses livros contados pelos pais. Então, há inúmeras, e escola é uma pujança de criatividade para a gente pensar em quais são as possibilidades, né? E começar desde a educação infantil, né? Com projetos pontuais, pequenos, e a gente desenvolver essa competência solidária nos meninos e meninas ao longo da vida. Eu acho muito importante, quando você traz essas possibilidades e aponta que não é uma receita de bolo, e eu fiquei pensando aqui, nossa, pensando, sei lá, na cidade que eu moro hoje, no bairro que eu vivo hoje, os problemas que existem lá hoje, que tipo de projeto voluntariado eu poderia criar ou poderia ser feito, que ainda não foi feito, porque justamente não tem uma receita de bolo, ou que pode ser feito com problema, em uma situação paralela, similar, e que eu poderia implementar e movimentar. Então, acho que o convite para todo mundo que nos ouve e nos assiste é refletir também do seu papel nesse local do projeto voluntariado, porque não dá para simplesmente ficar esperando o tempo inteiro alguém promover um projeto voluntariado e que você se associe a esse projeto. É óbvio que isso é importante e relevante, mas você também, como assumir o protagonismo de ser o autor desse projeto voluntário e resolver questões que te impactam ou impactam o seu entorno, também fazem toda a diferença na sociedade. É por isso que a gente discute voluntariado. E ninguém perde, Yuri, com isso. Verdade. Eu me voluntariar de maneira muito simples. É no ônibus, eu falo assim, pô, eu estou cansado, eu queria estar sentado aqui, mas tem uma idosa, tem uma gestante, tem alguém vulnerável ou não, vou ceder o meu lugar para ela. Eu vou comprar um pão para alguém que necessite, eu vou gastar o meu tempo ajudando alguém, seja na escola, no bairro, eu vou ajudar aquela senhora idosa. Quer dizer, por questões pequenas e simples, eu posso me voluntariar a quaisquer instantes para poder estar ajudando alguém, estar pegando chuva. Eu vejo aquela pessoa que tem condições de comprar um guarda-chuva, mas não tem para atravessar a rua e eu tenho no meu carro um guarda-chuva. Eu posso parar o meu carro e entregar o guarda-chuva. Então, quem ganha, somos todos nós enquanto sociedade. Nossa, essas reflexões brilhantes que você nos coloca aqui, faz com que a gente também se transporte para dentro de si, olha para dentro de si e se questiona, né, Yuri? Embora nós nas escolas, a gente faz bastante coisa, mas que também não são tão evidenciadas, mas isso me chamou a atenção, me despertou mais esse interesse de sensibilizar os próprios alunos, né, os nossos colaboradores, coisas pequenas, um lixo na sala. É isso. Um apagar a luz quando não precisa estar acesa, um desligar o ventilador, são coisas simples que fazem a diferença, porque a pessoa vai se sentir que se importa com aquele momento, naquele momento com aquelas pessoas. Perfeito. E todo mundo ganha. E todo mundo ganha. Ninguém perde. Hoje a instituição família, a instituição educacional, são os primeiros celeiros comunitários. Quer dizer, se eu não faço ali, se eu não desenvolvo ali, a gente vai postergar demais a nossa cidadania, a nossa ação comunitária. Então, o que a gente possa fazer ali? Coibir um bullying de um colega, se posicionar, mesmo sendo difícil em sala de aula, que não é uma atitude legal. Então, são essas atividades que eu posso me provocar, a ação de me voluntariar a uma causa. Boa. Nesse sentido, a gente tem o grande desafio de olhar para o futuro do trabalho voluntário, especialmente à luz dessas novas gerações. Eu tenho a impressão, pelas crianças que eu convivo, que tem uma consciência ali, que essas crianças, essa nova geração, tem vindo com uma consciência diferente, no sentido das questões ambientais, das assistenciais, sociais, e assim vai. Clebson, você percebe isso da mesma maneira? E como é que você vê o futuro do voluntariado na nossa sociedade? Veja, eu tenho uma grande esperança e fé no ser humano, eu aposto sim que a maneira na qual a gente vem carregando o mundo, a gente tem feito com que o ser humano tenha se mesmado. É muito egoísmo olhar para o umbigo. E, em contrapartida, se é que eu possa dizer assim, espero que os ouvintes aí e os telespectadores possam entender o que eu vou falar, a gente teve grandes avanços com a vinda da pandemia, para essas questões de a gente olhar mais para a gente mesmo, e para essa casa comum, como o Papa dizia, essa casa comum que é esse mundo, a gente começa a perceber que eu não posso mais olhar para mim. Ou seja, o movimento de muitos jovens atualmente não é mais imobilizar ou ganhar dinheiro para imobilizar em uma casa, em um carro. É imobilizar a grana, o dinheiro que eles ganham, e experiências, viajar para outro país, se voluntariar em causas, gastar mais tempo cozinhando com os amigos quando eu podia gastar num restaurante. Então, essas experiências têm mostrado para a gente indicadores de humanidade. E acredito muito que a gente vai alavancar, tem aumentado o número de voluntários no mundo. Acredito muito que a própria percepção de vida faz com que as pessoas comecem a perceber que tem gente que é tão pobre, mas tão miserável, que só tem dinheiro. Então, a nossa vida, a nossa causa tem que estar em prol dessa comunidade que são os nossos irmãos e irmãs aí que vivem a vida conosco. Que bonito. E para nós encerrarmos, que conselhos você daria para aquelas organizações que desejam fortalecer seus programas de voluntariado hoje? Comecem a perceber, primeiro, eu aprendi esses dias que o objeto da economia ele não é a maximização de lucros, mas é a escassez. O que eu vou fazer para ser melhor efetivo, mais eficaz, mais econômico com um real que eu tenho em mãos? E perceber que o impacto que elas têm vai para muito além de apenas ampliar seus lucros. Vai para o impacto que elas causam na sociedade, seja socialmente, seja por meio do clima, por meio da sua gestão. Então, estarem abertos a discutir essas questões. Qual é o impacto que eu faço com os produtos que a gente tem nessa organização? Seja de bens, de consumo, de serviço. Qual é o impacto que eu estou causando na sociedade? E como essa organização pode contribuir para a perenidade no mundo? Para ser mais efetiva no mundo? A gente tem que estar preocupado com a raça humana também. Não só apenas com o nosso ganho. Então, esses dias eu estava conversando com a Rosa, que trabalha conosco lá em casa. Dizendo assim, não existe o jogar fora. Eu jogo fora dos meus olhos, mas eu jogo para dentro do mundo. Então, de que maneira essas organizações podem pensar para além dos seus produtos? Possam pensar para além dos seus ganhos? Tem que pensar qual é o impacto que eu estou causando no mundo. Para ser mais efetivo, mais eficaz, e ter ganhos também de imagem social. O voluntariado no mundo arrecada mais ou menos 3 trilhões de dólares com o trabalho voluntário. Então, há uma grande mobilização também em receita por conta do trabalho voluntário. Seja porque ele gera mais captação de recursos, porque ele economiza tempo de profissionais técnicos para que eles possam trabalhar de outras formas. Então, ele também gera benefícios. Aí quem ganha somos nós, humanos, né? Sim. Então, refletindo todos esses pontos significativos, significantes que você colocou aqui para a gente, podemos assim dizer que o voluntariado é uma força, tem um poder de transformação social e pessoal. E você também é uma testemunha disso, né? E é essencial para que todos nós continuemos promovendo essa cultura de solidariedade e empatia que tanto a nossa sociedade está carente, está em crise sobre. É isso. E quero colocar uma história que eu vi há muito tempo e que me calou, ficou calado no meu coração e ficou ressoando na minha vida até hoje mesmo, os meus 47 anos de idade. Foi que uma pessoa se sentia muito vazia e muito triste por ter visto um mendigo, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, dormindo numa marquise de um prédio, passando bastante frio. e essa pessoa se colocou em diálogo, ficando triste, depois revoltada com aquela situação e começou a questionar Deus. Eu disse, Deus, se você existe, por que existe aquela pessoa daquela forma? Que injustiça! Por que tanta injustiça? Por que tanta desigualdade? O que você faz? Se você existe, o que você faz para permitir que aquela pessoa estivesse ali? E diz que essa pessoa se pôs a tomar uma sopa à noite e ficou com aquela imagem daquele homem ali, tremendo de frio na marquise e tomou um banho quente, se colocou num colchão, num colchão, naquela cama gostosa, com aquele edredom e ficou com aquela cabeça pensando naquele homem, né? Deus, o que você faz? E diz que a resposta veio para ele. A resposta de Deus, eu fiz você. Eu fiz você. E essa pessoa então se mobilizou e percebeu que nela havia uma força de transformação, havia possibilidade de mudança mesmo, como diz Madreza e Calcutá, seja uma gotinha de água no oceano. Mas essa faz a diferença. Perfeito. Acho que com essa reflexão inspiradora, a gente chega ao final de mais um episódio do Educast da Imaculada. Cleverson, quero agradecer muito a sua participação. Eu espero que todas as pessoas que nos escutam e nos veem saiam refletindo a respeito de tudo isso que a gente conversou, mas saiam, sobretudo, se questionando qual o seu papel. Isso. Qual papel você quer ocupar neste tema de voluntariado? O que você pode fazer? E aqui é uma afirmação, não é uma pergunta. O que você pode fazer? Porque, como o Cleverson bem disse, você pode fazer o seu bairro, na sua cidade, no seu contexto social. Então, quero te convidar para dar as suas últimas palavras e agradecer profundamente a sua presença aqui. Eu gosto de Vitor Frankl, o fundador da logoterapia. Viveu em quatro campos de concentração e ele parafraseia a Nietzsche em uma das suas fases cérebros que diz quem tem um para quê suporta quase qualquer como. E quando a gente se disponibiliza a trabalhar para a minha raça humana, para a nossa raça humana, a gente começa a ter mais sentido e significado para a vida e começa a questionar sobre a vida mesquinha que eu estou, talvez, guiando a minha vida. Então, há muita vida no voluntariar-se. E parabéns pela instituição de vocês por estar preocupado em transformar corações. A gente precisa de coração que pulse, que se indignem, que façam as coisas acontecerem. Vocês estão fazendo com essa ação, com o podcast, com esses vídeos que têm proporcionado e trazendo tanto conteúdo para a sociedade. Estão transformando corações. É assim que a gente segue. Então, você veja, a nossa fundadora, ela dizia, né? Educar o coração. Educar onde há maior necessidade. Servir onde há maior necessidade. Então, vem de encontro, essas frentes, elas se cruzam. Então, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Cleverson. Obrigado, minha parceira, irmã Regiane. Mais um. E eu agradeço você também, ouvinte, por nos acompanhar em mais um tema super relevante do Educast Temaculada. Esse é só o primeiro. Tem muitos outros temas aí que a gente vai discutir e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.